A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sempre quis te falar. Faz tempo, aliás. Mas é que eu... Eu não tive coragem antes. Pra mim é muito difícil falar dos meus sentimentos. Me doar de verdade. Falar, sabe, sem medo de quebrar a cara. De repente... Apareceu você. Tão... Firme. Ao mesmo tempo tão sensível. Com uma... delicadeza. Eu sempre me falo. Fá devagar. Cuidado. Perigo à frente. Mas... Com você foi tão diferente. Sabe quando um carro vem e atropela a barreira do precipício? Eu me joguei. Fui em frente. E de repente tô aqui. Olhando pra você. E pensando... Meu Deus. Como eu sou uma mulher de sorte. De ter uma pessoa... Com você, meu amor. Adoro Jorge. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo.